Fala galera que curte o meu canal, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo de boa Eu estou em paz, graças a Deus, tomo aí mais um dia na luta Logo você irei pela manhã, sabadão, graças a Deus aí Tem o pão tá limpinho, ele me tinha gostoso Só agradecer, só gratidão Começando nesse vídeo, não é inscrito, se inscreve Não acompanha nós aí nas redes sociais, acompanha lá então Tem o meu zap aí também, necessidade de troco por fora, tamo aí também Tem a página da VDG, lá onde eu trabalho Já deixa aquele like lá na página, lá pra acompanhar os trampos, beleza? Tô aqui com esse corcinha, foi feito o freio Corsinha, tava ruim de freio, lá embaixo Mas fez o freio, o Cilino Mestre trocou também, tava travado Cilino de roda, quer dizer, Cilino Mestre eu vou trocar agora, porque também tá ruim Tá indo lá embaixo Mas tava indo lá embaixo, aí essas coisas já foram eliminadas então Lona tava ruim, pastilha tava ruim Cilino Mestre, Cilino de roda tava ruim Travado, troquei Mas ainda assim tá indo lá embaixo, então quer dizer que agora é Cilino Mestre, beleza? Vou chegar lá na loja e trocar Mas é isso aí então, já nós volta com mais conteúdo, beleza? Acompanha nós aí então, fortalece o canal Fazendo aquela churrasqueirinha pra não queimar a carninha Ó Ah, fechou Ficou chique o bagulho, hein? Ó Dá um servei Nossa O que que cê me disse? Cestou hoje ou não? Cestou, filho Hoje não tinha Tinha a karma Agora tá feita, né? Opa, a karma Tá quente Depois a gente vai pintar a bichona aí Já nós volta Aí a bichona de ponto cabeça Agora o Peixoto tá lixando ela pra pintar Já nós volta O pintor, olha o pintor pintando um tambor Ah, com brocha não tem jeito Ô, bom dia, dá um serve Ô, bom dia, boa tarde, boa noite Ah, parece que é pintorzinho Funilaria do Jeanzinho Rapaziada aí na montagem Dá um salve Vai, mano Manda aquele passinho aí Faz uma reza, bravo Você reza mesmo Aí, ó Tá nos trampos aí, rapaziada Até trator nem tá mexendo agora Ó o bichão aí Faltou o mecânico aqui do trator O bagulho é monstro Meu bravo, metendo marcha Vai, mete marcha Vai, mete marcha Vai, mete marcha Uh, piloto de Fórmula 1 Vê, a hora que bateu, foda Ai, 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 ai Ô, Mazzaropi, manda um salve Compressorzinho Pra fazer umas pinturas Ó, chique, hein Ó lá o fabricador lá É nóis, mano Valeu os caras Opa, dá um jóia Fala, galera do canal Mais um dia aí Segunda-feira hoje Tamo aí na louca Aí o Jeanzinho Mexendo no focão É Salve, salve Manoelito Luiz aí Nativo Mais um motorzinho aqui Pra nós fazer Tratorzão O Ronivaldo tá Debuiano o bagulho Beleza Chegar lá dentro lá Chumar um pouco Pra vocês verem Nativo aí Mexendo no trator ali Peixotinha ali Nativo também Carcinha Tô aqui trocando Um óleo De um Fox Fuel de combustível Também Fuel de óleo Pra trocar tudo Beleza Já nós volto com mais Aí então Mano, Ronivaldo Danilo Dá um salve aí, Ronivaldo O bichão tá desmontando As peças De um trator Tô mexendo Esse corcinho Aqui agora Troquei os dois Farolzão Zero bala Aquele jeito Daqui a pouco Nós temos que trocar As lampadinhas Traseiras Lá também Depois do almoço Tem que mexer naquela S10 Trocar os Pivô Buxa de bandeja Tudo Beleza Puxa outro lá Mexendo no Fox Também Daquele jeito Nós volto com mais Então Aí galera Tamo aqui trocando As buchas Desse 10 Buxa de bandeja Vai trocar Trocar a bieleta Também tá Meio zoadinho Já também É Da banda Debaixo Também vai trocar Vai trocar Pivô Pivô superior E pivô inferior Trocar os quatro Dois lados E o neguinho Aqui na sintonia Do bagulho Aquele jeito Ó Desmontador Desmontador Daqui a pouco Nós já volto com mais Fala galera Já voltei com outro trampinho Aqui ó Instalhando esse volantão Num golzinho Nossa Deixa eu pegar o freche Aqui que tá escuro Num golzinho Motorzão AP Do golzinho Trocar a bateria também Colocar o volantão top Isso aqui vai aqui Parafusadinho Já vem todos os parafusos novos Já nós volto aí Com o bichinho instalado já Beleza Aí galera As buchinhas novas aí agora Ó Das bandejinhas Zero bala Beleza Deu uma pintadinha na bandeja Pra ficar mais bonitinho também Beleza Daqui a pouco já tá pronto Vou voltar aqui no trampo Aqui no gol Aqui Colocar o volante Ó Já tá no lugar Bichão Olha lá o volantão Daqui a pouco nós volto Tá gravando Deixa o like rapaz Voltei aqui galera Finalizando o dia hoje Segunda-feira Hoje foi um dia muito corrido Graças a Deus Foi O trem hoje foi Pegado Daquele jeito Beleza É A camanete aqui não finalizamos hoje Tá quase Manhã cedinha já finaliza Beleza É Vou encerrar o vídeo aí Com o mortalzinho Beleza Já curte a página do VDG lá Já me segue nas redes sociais Tamo junto então Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau